O adiamento das prévias municipais do PSDB tem gerado conflito interno. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, chamou o presidente nacional do partido, Eduardo Leite, de golpista. Repórter Beatriz Manfredini por aqui com a gente. Bem-vinda, Beatriz. Boa manhãzinha de sábado pra gente, hein? Quais os detalhes dessa história? Bom sábado, Adriana, Thiago, pra todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Olha, um momento complicado, né, de conflito interno vive o PSDB, que na verdade já vem aí de momentos complicados diversos aí nos últimos meses. Mas agora, né, a gente tá falando das prévias do partido, das convenções municipais, estaduais e também nacional. São as convenções que escolhem as diretorias e as executivas de cada cidade, também de cada estado e a executiva toda do partido, né, do país, a executiva nacional, pra então dirigir o partido nos próximos meses. E foi isso que foi adiado, então. Ontem, em decisão unânime, de acordo com nota do PSDB, a executiva nacional do partido decidiu adiar as prévias, então as convenções que estavam marcadas pra acontecer a partir de hoje. Hoje, sábado, começariam as convenções municipais, daqueles municípios com mais de 500 mil habitantes. E todas as convenções, não só essas municipais, mas também as estaduais e a nacional, foram adiadas pro segundo semestre de 2023. Isso em um contexto em que a gente tem um conflito interno, portanto, entre apoiadores do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também é o atual presidente do partido tucano, e aliados do ex-governador de São Paulo, João Dória, que já nem mais faz parte do partido, né, ele pediu a desfiliação. Mas essa disputa interna, então, causou esse problema. Ontem, a executiva nacional aprovou por unanimidade o adiamento, mas uma parte dos tucanos não gostou dessa decisão. O partido, o PSDB e também o presidente do partido, Eduardo Leite, em nota, eles disseram que o adiamento tem como motivação ampliar o tempo pro debate democrático interno, promovendo encontros, seminários e o congresso partidário pra ouvir filiados e encaminhar os posicionamentos de cada um deles pra frente. Essa foi a justificativa, então, do partido pra esse adiamento. Mas não foi dessa forma, então, que foi lido por parte dos filiados. O prefeito de São Bernardo do Campo, por exemplo, Orlando Morando, ele escreveu nas redes sociais, foi a público, então, chamar essa atitude de golpe. Eu tenho aqui o que ele escreveu, olha, abre aspas, repudiu a triste e decepcionante atitude tomada pela comissão provisória do PSDB nacional de cancelar as convenções municipais marcadas pra amanhã. Ele escreveu isso ontem, né, então, convenções que seriam hoje sábado. Um verdadeiro golpe à democracia do partido, já que os editais estão publicados, as convenções marcadas e os filiados mobilizados. A Orlando Morando continua. A atitude deixa claro que o partido perde o seu espírito democrático e, mais ainda, um partido que deixa indícios de que quer ter um dono. Enfatizo aqui que os donos do PSDB serão sempre os seus militantes. Então, uma crítica forte por parte do prefeito de São Bernardo do Campo. Outros membros também se pronunciaram da mesma forma. E fica agora essa racha, essa divisão no partido. O fato é que as convenções foram mesmo adiadas pro segundo semestre. Então, nós teremos as convenções municipais a partir de agosto, nos meses de agosto e também de setembro. Em outubro, as convenções estaduais. E em novembro, a convenção nacional. Então, agora, em 2023. Importante a gente dizer, Adriana, só pra gente fechar, que, então, o partido vive um momento delicado, né? Não disputou as eleições presidenciais com cabeça de chapa no ano passado. Acabou perdendo o principal reduto, que era aqui o estado de São Paulo, né? Rodrigo Garcia não conseguiu a reeleição. E só nessa semana, o PSDB perdeu dois filiados. A senadora Mara Gabrilli, que deixou o partido tucano e foi pro PSD, de Gilberto Kassab, e a ex-deputada federal, Joyce Hasselman. Ela, em um processo diferente, ela pediu desfiliação, mas, ao mesmo tempo, foi expulsa do partido. Mas, mesmo assim, não deixa de ser mais uma baixa pro PSDB nessa semana, Adriana. Claro, e, pois é, segue o momento complicado do partido tucano. Nós vamos acompanhando. A Beatriz já volta com outros destaques pra gente por aqui. Obrigado.